Por volta das 8 horas e 30 minutos de hoje, em Candói, na BR-277, no quilômetro 402, foi registrada esta colisão frontal envolvendo duas carretas porta-containers, envolvendo uma carreta brasileira e outra paraguaia. O motorista paraguaio morreu no local e o condutor brasileiro foi encaminhado ao hospital com múltiplas fraturas. Testemunhas que viram o acidente informaram que duas viaturas teriam forçado trabaçagem em local proibido, o que teria ocasionado o acidente grave. A Polícia Rodoviária Federal vai apurar a denúncia. Temos aqui uma colisão entre duas carretas, as duas containers que transitavam em sentido contrário. Testemunhas afirmam que viram, mais de uma testemunha afirmou, que viram uma viatura caracterizada com um sistema intermitente ligado, conhecido como giroflex, sistema intermitente ligado, fazendo outra passagem em local proibido e forçando passagem. Essas duas viaturas teriam causado essa tragédia. Então nós vamos tentar levantar pelas imagens, pelas câmeras, pelo monitoramento, quais seriam essas viaturas causadoras desse grave siderio.